Olá pessoal tudo beleza? Pessoal hoje nós vamos aqui dar uma xeretada facing nessa ridícula. Vamos ver o que está pegando vamos dar uma olhadinha. Vou chegar de surpresa aqui ó, quer ver? Vamos lá dar uma olhada dar uma abafadinha aqui na câmera vamos embora olha lá olha lá o pessoal tudo na piscina né, dando uma dando uma esfriada que tal o sol tá quente olha lá jogando uma bolinha olha lá tem um tem um chupeta ali que já viu o drone ali já olha lá olha lá tá tentando jogar bola no drone olha lá olha lá vamos ver, vamos ver, vamos ver vamos abaixar aqui a câmera vamos dar uma abaixadinha olha lá, olha lá tem um chupeta lá tentando jogar bola olha, olha minha bola chegou perto chegou perto ai meu Deus do céu não vai conseguir não candango dá uma subidinha né porque se não fica capaz de pegar de pegar a bola ali o drone vai lá pra dentro da piscina vamos dar uma giradinha olha lá o pessoal tá tudo olhando tudo vendo o drone nadando vamos dar uma subidinha o sol mesmo aqui tá quente tá quente é isso aí então pessoal vocês aí se inscrevam aí no canal deixa seu joinha né ative o sininho para receber as notificações e é nóis valeu assista aí e um forte abraço e aí ae 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 Obrigado.